O que é que o Duda tá fazendo? Tinha uma coisa que eu gostava Eu não consigo abrir, eu ia abrir Só que eu não consigo abrir Estou ficando com a tesoura Uma coisa que eu gostava muito Era quando a tia Juliana e a tia Maria Carolina Vinha aqui em casa Duda, ela não sabe fazer isso aqui Qualquer coisa É, eu sei, só que Vai vir Aí Sofia, agora tá Sofia, eu tava olhando aqui o meu WhatsApp antes da aula Ó Quero saber o que Sofia manda Quem? Sofia Tem nove pessoas Finalmente consegui abrir meu iogurte 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 Meu iogurte sempre mede Por quê? Pessoal, chega Pega o livro de história 51 Vocês têm que apresentar uma tarefa Oi Oi Eu cheguei um pouco atrasada Você sabe que eu coloquei o ID Aí quando apertei pra entrar Não tava entrando Eu tive que desistar de novo Tá E pode, tia? 51 Tia, eu posso cair Não posso cair Não posso cair porque eu gostei Minha perna no lugar errado Ah, meu Deus Eu tô com livro de negócio aqui do lado Por causa que eu ia olhar É página 51, né, tia? É meu dia Ah, ainda bem que eu fiz Página 51 Eu fiz no seguinte Eu fiz no primeiro dia que você passou a tarefa pra mim Não esquecer Aham Isso aí 51 51 Não consegui fazer a pesquisa Por que, Cecília? Minha mãe não tá conseguindo ficar em casa de noite Mas hoje eu vou fazer Porque hoje ela tá Vamos lá Ó Vocês vão responder Mas não fala a pergunta não Pra gente adiantar Se todo mundo for ler a pergunta e a resposta Vai demorar muito A tarefa de casa foi essa daqui, ó Pedir pra conversar com os familiares Com a pessoa adulta E escreveram a reforma que aconteceu na cidade Por que foi importante Quem foi favorecido Alguém se desfavoreceu por quê E além da reforma Que outras reformas vocês gostariam que acontecesse Na rua, no bairro, na cidade Para melhorar a vida de vocês e de outros moradores E por quê Quem vai conversar a falar? Eu E o Felipe E o Felipe Os demais vão ouvindo Se for igual Aí não precisa falar, tá bom? Asfaltamento de várias ruas Por que ela foi importante Para melhorar o tráfico dos veículos E alguém Quem foi? Qual a resposta, Luiz? População Não Porque a cidade ficou mais bonita Mas Calçamentos e rede de esgotos Para melhorar a vida dos moradores Três, quatro Muito bem Parabéns Próximo Eu Tiago Tia, eu vou ficar aqui sem aparecer eu Porque o celular tem que estar carregando Para ele ficar com bastante bateria O primeiro eu botei para a senha 22 de agosto Depois Por que ela foi importante? Não Porque ela foi importante e reformada Pode fazer a ver com segurança Fazer atividades físicas Ou passear com a família Quem foi favorecedor com essa reformação Quando a população de Linhares Alguém se desfavoreceu com a obra? Não Por quê? Porque lá já era uma pracinha Tipo, já era uma pracinha Não teve que derrubar prédios, casas Entendi Só reforma Aí, o último eu botei A reforma do ginásio de esportes do bairro DNH Além de estar bem danificado A aparência está muito feia Ótimo Precisa mesmo Tem tempo que precisa reformar aquele ginásio Muito bem, Tiago Parabéns Eu tenho que fazer o pagina 127 Próximo Eu passo? Leandra Só as respostas, viu? Reforma da praça 22 de agosto Porque ficou mais bonita Com mais opções de lazer Para as crianças e adultos Toda a população da cidade Não, porque a obra Só trouxe mais melhorias Ter uma pracinha aqui perto da minha casa Ótimo Ótimo Muito bem Depois de Leandra Pietra Eu vou ter A igrejinha velha Para ela não ser destruída pela ação do tempo A população da Igrejinha deixa a cidade mais bonita. Depois vamos a academia da praça 22 de agosto vira por porque os em porque os aparelhos estão quebrados e enferrujados. Isso, muito bem, Pietra. Ótimo. Outro, outro aluno. Tia, a gente está no livro de história de geografia, quer dizer, no livro de história de geografia ou no português? É aula de história agora. História, página 51, tá bom? História, página 51. Pronto, Ana Clara. História, página 51. Ninguém mais vai apresentar, não? Quem não fez a tarefa, além de Cecília? Eu. Melissa? Eu. Quem mais? Sofia. A mesma? Sofia. Eu não entendi direito quando você disse. Quem não entendeu? Tia, eu vou fazer quando eu vou acabar, tá bom? Lavínia. Eu queria fazer mesmo? 99? Lavínia. Lavínia. 51. Ásia 51. Ana Clara, você fez a página 51? de história? Eu não fiz a 51. Lavínia. Você já ouviu o que pode? Olha só. Essa tarefa, só um pouquinho, que você é, só um pouquinho, pessoal. Essa tarefa de casa, eu passei tem uma semana. E aí, eu falei que era para fazer como um adulto. Quando for para fazer como um adulto, vocês não conseguem fazer sozinhos. Olha o que está escrito aqui, mesmo sem eu falar. converse com seus familiares ou pesquise em jornais. Então, quando eu expliquei, eu falei assim, para pesquisar... Eu fui com a minha mãe. Sim, eu falei que para pesquisar, vocês pesquisarem, era difícil. Eu tinha que conversar com o Madu. Você vai conversar com o familiar, você vai conversar com o seu irmão mais novo? Não. Não dá, ele nem sabe contar para três. Isso não é uma tarefa difícil. Olha os que apresentaram, que gracinha. Tia, eu tive que trocar de computador por causa que o meu não estava funcionando, aí eu não apresentei. Apresentei, E o seu computador está ligado. É, travou, não está conseguindo tirar. Pode falar, Estela. Tia, eu vou lá, você já me ouvir, você pode me ouvir, você fica desesperada em entrar na aula. Precisa ficar desesperada, não, pode ir lá, eu espero. Eu fiz, Tia. Fala, eu fiz da igrejinha velha, porque, ela é importante, porque, porque tem algumas pessoas que vão lá, e aí, se ela for destruída, as pessoas iriam ficar tristes. E ela também foi a primeira construção de linhões. É. E, na outra, eu coloquei, foi o governo e a população, na três, na três, eu coloquei não, porque deixou, ela mais bonita, e na última, eu coloquei, colocar mais prédios no lugar das matas, porque, senão, pode ter bicho. Ok, do lugar, muito bem. Fala, Stephanie. Na primeira, eu escrevi, para quem eu escrevi, eu gosto. Na segunda, eu escrevi, porque, agora, eu sei a população, como as quadras esportivas, o museu, a biblioteca, um parquinho, e etc. a população de linhares, três, eu gostei. Sim, as árvores foram retiradas, e não tem, mas, muitas sombras, além da, faixas de ônibus, estacionamento, e estacionamento, rotativo. Muito bem. Pode ficar tranquila. Quando sair assim, a tia mais, você já admite. Eu sei que você estava na aula, tá bom? Ok? Ótimo. Então, ó, quem não fez, coloca aí, fazer como adulto, porque vocês precisam fazer como adulto. Quando vocês leram aqui, converse com os familiares, é o adulto. Quem não fez, escreve aí. Oi? Eu fiz também. Só um pouquinho, Lê. Ô, tia, meu irmão tem dois anos, e sabe contar até dez. Vai. Tia, eu fiz. Só um pouquinho. Fazer com o Malu. Fala, Letícia. Eu fiz a prazinha 22 de agosto. Por que é o que é importante? Que as pessoas terem um momento de lazer. Quem foi desconvertido com a sua reforma? Todos os linharentes. Alguém se desfloresceu com a obra? Por quê? Não, porque a reforma foi boa para todos. Além da reforma que você pesquisou, que outras reformas urbanas você gostaria que ocorresse na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade? Para melhorar a sua vida. Eu fiz também. Por quê? Para com o desclatamento. Porque as pessoas não viveriam melhor. Ana Clara. Tia, eu fiz. Eu que fiz. Pode falar, tia? Pode, Aninha. Tacinha. Ó, escreva uma segurança, uma reforma que aconteceu em sua cidade. Tacinha de Jardim Laguna. porque foi importante lugar ter diversão para crianças e idosos. Quem foi favorecido com essa reformação? Todos os moradores do bairro. Ninguém cedo Qual a resposta, Ana? Qual a resposta? Qual a resposta? A número 3, não. E a 4, nada. Tá bom. Quem foi que falou que fez? Lara? Muito bem, Ana. Sim. Fala, Lara. A pressão da quantidade de agosto, na 1, é por causa que eu não estou conseguindo, clicando no microfone direito. porque ela foi importante. Para as pessoas... Qual a resposta, pessoal? Qual a resposta? Para as pessoas aproveitarem a casinha. Dois. A população. Não porque foi feita para todos. A obra foi feita para todos. E... O aumento da lixeira. Porque não... Para não jogar lixo no chão. Ok. Muito bem. Cadê a Alice? Alice? Ei, Alice. Olha só. Você passou de 10 minutos da aula, eu não vou te admitir mais, tá? Estou ouvindo, Tia Maísa? Então, você tem que entrar no horário. Quando dá um probleminha da internet, cair, e aí você volta, e Tia Maísa sabe que você estava na aula. E o seu nome aqui, eu já falei uma vez. Vocês precisam entrar com o nome de vocês. Nome de vocês. Você não vai conseguir renomear. Você não consegue mais. É quando você entra na aula. Então, tem que ficar atento. Todos vocês. Tem gente que antes de entrar na aula, já está aí na sala de espera. Não precisa chegar muito tempo antes, não. Mas aí atrasa. Eu estou explicando, eu até tenho aluno lá para eu admitir. Ô, Tia... A gente sabe que quando a internet cai, eu sei. Tia... Eu sei quando vocês trocam de aparelho que descarrega. Tudo bem. Fala, Duda. Tia, teve um dia que eu estava com problema, aí eu tive que desinstalar o Zoom. Aí depois, quando que eu coloquei o primeiro nome, depois sempre ficou. Aí fica Maria Eduarda. Por isso que eu nunca luto. Fica travado. Então, a gente fala uma vez, fala duas, fala três, renomeia. Só eu posso renomear vocês, mas eu não vou parar a aula mais para renomeá-los, não. Amanhã, presta atenção no nome de vocês aí e entrem com o nome de vocês. Ok. Mais alguém vai apresentar? Mais alguém? Então, a tarefa de casa foi sobre a reforma que nós estudamos, reformas das cidades, lá no início das cidades espontâneas. Lembram? Então, Linhares é uma cidade espontânea ou uma cidade planejada? Espontânea. 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 Inclusive, eu passei uma tarefinha de casa sobre isso aí, depois vocês vão ver. Então, presta atenção aqui. Agora, da página 51, porque foi tarefa de casa, nós vamos lá na 54 e 55. nas cidades planejadas agora. 55? Aqui, nas cidades planejadas, 54 e 55. Vocês marcaram aqui? Sim, tia. Pois é. Então, Merezinha, Belo Horizonte, Goiânia e Palma são exemplos de cidades brasileiras planejadas. Então, aqui fala dessa cidade. Tia, eu vou ter que sair da rua, porque eu vou ter que sair com minha mãe. Tá, Linhares. Aí, aqui embaixo, tem a cidade de Brasília, que também foi projetada para se tornar a capital do Brasil. Essa cidade tem origem a partir do projeto simples e criativo de Lúcio Costa e atualmente é marcada por avenidas muito largas, diversas áreas verdes e prédios monumentais nos quais funciona a administração pública do país. Pois, chamar isso para mostrar alguns fatos importantes de Brasília. Então, esse desenho aqui é tipo uma asa. Tudo em Brasília foi projetado para se tornar a capital do Brasil. Tem uma arquitetura muito moderna, prédios muito bacana, pois eu vou mostrar umas curiosidades para vocês quando a gente terminar a aula de história para português. E aí, na página... Aham. Olha na página seguinte. Por que foi um desafio construir Brasília? Construir Brasília foi um grande desafio, pois na época, a região onde a cidade se situava era isolada, difícil acesso e pouco povoada. Assim, foi necessário que milhares de trabalhadores se deslocassem de outras partes do país para trabalhar na região. Então, quando fala milhares de trabalhadores, vocês acham que é pouco ou é muito? Muito. 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 Muito trabalhadores. Muito. E olha quanto tempo que Brasília foi construída. Vocês imaginam? Nossa Senhora. Pouco mais de três anos. Nem chegou nem a quatro. Vocês imaginam projetar uma cidade e construir menos de quatro anos? Tem que ter muitos trabalhadores. Aqui os trabalhadores chegando para a construção de Brasília em 1959. Aqui tem um canteiro de obras. Já tem umas estruturas sendo elevadas. A presença de trabalhadores de variados lugares do Brasil fez de Brasília um lugar que recebeu um pouco da cultura de todo o país. Morar em Brasília, no entanto, custava caro, o que fez com que muitos trabalhadores começassem a se instalar em regiões próximas, formando cidades ao redor da capital. Essas cidades cresceram de maneira improvisada, sem planejamento, provocando problemas urbanos e sociais que ainda não foram totalmente resolvidos na região. Virou. Então, cidade espontânea que nasce naturalmente. Cidade planejada? Uma cidade que foi planejada, que foi confunda. projeto, né? Foi planejada para ser construído. Então, virando a página, tem o exercício, que é o que nós acabamos de falar. Número 1. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, As cidades planejadas são aquelas que se formaram naturalmente ao longo do tempo? Não. Foram planejadas depois de terem se formado? Sim. Não. E? Depois de terem se formado? Não. Foram planejadas e projetadas antes mesmo de terem origem. Sim. Antes mesmo de nascer, já tinha um projeto para construir a cidade. Sim. Antes de nascer, estava assim, escrito assim, tipo, essa cidade de Brasília. Ela foi projetada para ser a capital do Brasil, porque a região onde ela é construída é pouco povoada ainda. Era muito mais. Então, eles pensaram uma estratégia. Construir Brasília numa região pouco povoada para que aquela região crescesse. Mesmo assim, ainda não é tão povoada a região centro-oeste. Primeiro que é longe do litoral, né? Longe da praia. Bom dia. Sabe por quê? Eles escolheram Brasília? Porque ela tinha muito povoamento, né? E eles não queriam trabalhar. Aí todo mundo que tinha lá voltou para trabalhar para eles não trabalhar. Por isso que escolheu Brasília. Aham. Foi por isso, não. Então vamos lá. Eu acho que escolheram Brasília para ser a capital do Brasil porque Brasil, Brasi, começa com o nome de Brasília, né? Parece que o Brasil é o nosso. Nós temos agora quatro cidades. O enunciado fala assim, leia os textos a seguir e escreva a que tipo de cidade ele se refere. Então se é uma cidade espontânea, ó, que nasceu naturalmente de um povoado, ou se é uma cidade planejada, né? Que tem um projeto, que segue um modelo. Aqui nós temos quatro cidades. Melhorinode, Manaus, Floripa e Goiânia. Floripa? Floripa. Florianópolis. Dei uma lidinha na primeira cidade e tentem achar se ela é uma cidade planejada ou cidade espontânea. Falei agora, não. Já sei. Tá. É pra marcar as marcas até o que eu achei. É, meu amor. Aham. Ok, já achei. Tá. Fala não, deixa o colega tentar achar. Essa é a coquete. Falei pra marcar cidades e aqui no lado. você vai escrever aqui embaixo se Belo Horizonte é uma cidade espontânea ou uma cidade planejada, viu? Tá. Ó, tia, pra escrever assim, todas? É, mas vamos ver a primeira. Vocês já leram? Já. Ó, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, foi imaginada para ser uma cidade fácil de se deslocar de um lugar para outro. Foi inaugurada em 1897. Seu projeto seguiu o modelo urbano de cidades estrangeiras que se destacavam na época. Belo Horizonte é uma cidade espontânea ou planejada? Planejada. 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 Isso aí. Então, vocês vão escrever aqui planejada. Já que você é melhor. Planejada. Planejada. Por que que ela foi planejada? Por que que ela foi imaginada para ser uma cidade e também seu projeto seguiu o modelo urbano da cidade de Espanhila? Isso. É. Construída um pouquinho. E teve um projeto, né? Vamos... 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 Porque se ela foi imaginada e construída e inaugurada é porque foi uma cidade planejada. Desliguei o áudio aí. vão... Vamos... Acabei, tia. Quem terminou agora vai na cidade de Manaus, ó, pra ver. Fala não, viu? Eu gosto de ver água? Pode. Eu gosto de ver. Oi, tia. Oi. Se eu tiver coisa fechada, por que eu tô com dor de cabeça e eu faço isso pra acalmar? Tá. 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 Pronto, tia. Oi, tia. Fundada significa o quê? Fundada? Fundada porque construiu. Construiu casinhas. Tá bom? Vamos pra segunda, então? Manaus, no Amazonas, surgiu de um povoado fundado em 1669. Ó, Linha Áries foi fundada lá em 1800. O povoado surgiu em 1800. Então, começaram com as primeiras casinhas, lembra que a tia Maísa mostrou? Esse povoado se formou ao redor da fortaleza de São José do Rio Negro, que foi construído para proteger a região da invasão de povos estrangeiros. Lentamente, o povoado cresceu e se tornou uma vila. No ano de 1848, o intenso comércio transformou a vila em uma cidade. Então, toda cidade espontânea, vocês sabiam que nasce perto de um rio? Linha Áries surgiu perto de que rio? Rio Doce. Rio Doce. Isso aí. Aqui Manaus fala perto de um rio também. Aqui, Manaus é uma cidade planejada ou projetada? Não, projetada. É. Planejada ou espontânea? Desculpa. Espontânea. Espontânea. Por que ela é uma cidade espontânea? Ela surgiu como? Ela surgiu perto de um rio. É, ela surgiu. Ela surgiu perto de um povoado perto de um rio. O Esquilipe, desliga o áudio, por favor. Tia, eu queria te fazer uma pergunta. Qual cidade acha mais real uma cidade espontânea ou planejada? Oi? Qual cidade você mais gosta? Uma cidade planejada ou espontânea? Depende. Eu prefiro espontânea. Pati, eu não sei o que vocês falaram, nem o que vocês falaram, por causa de que minha internet caiu. O que, Stephanie? Ô, tia, eu posso ir no banheiro? Eu já acabei. Ai, gente, vocês já estão do recreio agora. Vai. Eu também, porque eu tinha feito como se fosse para casa, porque eu achei que era para casa. Esse, você achou que era para casa? Aham. Até 59. Para casa, eu passei para casa hoje. Porque eu precisei olhar até onde a gente ia. O para casa vai ser parado, pessoal, agora. Para é fazer casa, tá? Ô, tia, pode ir ler já o texto de Florianópolis? Pode. Pode. Terminaram a letra B, pessoal? Poder terminar? Sim, tia. Sim. Vamos para Florianópolis. Florianópolis, em Santa Catarina, teve como primeiros habitantes indígenas do Piguaranis, que praticavam a agricultura e a pesca. Com o passar do tempo, por volta de 1675, Francisco Dias Velho, seus familiares e agregados chegaram à região, dando início a uma povoação. A partir desse momento, o número de pessoas que passou a morar no lugar aumentou. Assim, o povoamento se tornou uma vila e, com o passar do tempo, transformou-se em cidade. Então, ela é espontânea ou planejada? Espontânea. Espontânea, né? Primeiro, fala da povoação aqui, ó. Iniciou uma povoação. Por que que ela é espontânea? Porque primeiro os índios habitados... Porque ela surgiu de uma povoação. A partir de uma povoação. Depois dessa povoação, virou o quê? Vila. Uma vila e depois virou uma cidade. Uma vila e depois virou uma cidade. Uma vila e depois virou uma cidade. Obrigado. 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 Eu também não acabei. Estou esperando. Acabei de acabar. Nossa, tia, eu achei que ia estar frio, mas está com 27 graus. Viu não agora? Nossa, tia, mas a hora mais fria do dia é de madrugada, tipo assim, às 5 horas da manhã está aquele vento que ninguém aguenta. E eu, tia, que eu vou ter que acordar amanhã às 8h30, só para ir para o futebol, vai estar frio. Eu também, amanhã eu tenho que acordar às 8h30, porque 10 horas eu tenho atividade física. Ok. Aqui fala assim, Goiânia em Goiás foi fundada em 1933 para substituir a capital do estado, qual tinha uma arquitetura bastante antiga. Os goianos reivindicaram a capital mais moderna, que estivesse de acordo com o momento de modernização que existia em todo o mundo. Assim, a cidade foi construída, seguindo o projeto do urbanista Tílio Correia Lima. Ela é uma cidade espontânea ou planejada? Uma cidade planejada. Uma cidade planejada. O que tem no texto que indica que ela é uma cidade planejada? Fundada, porque ela foi fundada, parece uma capital. Foi construída seguindo o projeto também, né? Fundada, porque ela foi fundada, parece uma cidade espontânea. Acabei. Esse estava um pouco fácil. Até lembro, né? Só que você falou, tipo assim, antes tinha uma, depois outra, e uma dessas no meio foi Goiânia. Tia, acabei faz tempo. Ok. Eu ainda não acabei, Tia. Tia? Vai desenhar aqui o vídeo. Tia, olha a cartinha que eu vou mandar. Tia! Tia! Gente, espera um pouquinho. A aula acaba 4h20, pessoal. 4h20. Espera o colega terminar aqui. Tia, quando eu tava doente, eu achava que todos os dias ia nevar, de tanto frio que tava. Tia! Tia, eu achei outro floco do antigo lá. Achei. Achei o quê? Achei outro do negócio lá, do antigo. Sólido? Primeiro. É, eu achei um sólido. Primeiro. Prontinho, Pietra? Não. Tô com essa caminhada. Tá bom. Quem terminou a nota que a número 3 é para casa, viu? A 3 é para casa? Isso. A 3 e a outra página também. 57, 3. 58, 59. Bota aí. Para que dia? Próxima aula. É dia 2 do 9. Dia 2 do 9. Aonde, tia? Gente, essa questão 3, aqui embaixo. Deixa eu pegar meu post-it. Bota aí. Eu sempre mostro que eu fiz nas atividades que é para fazer. Para ir para casa. Para que dia, tia? Dia 2 do 9. Oi, tia. Oi. Agora eu recebi uma mensagem da tia Ariana. O dia dos crianças já está chegando. Hã? O dia dos crianças já está chegando. Posso sair aqui? Pietra, acabou? Acabei. Tá. Presta atenção, pessoal. Quando a tia Maísa posta a tarefa de casa, é só a tarefa de casa, viu? As do portfólio eu posto, porque eu preciso colocar. As do portfólio vocês vão mandar para a escola. Essa aqui que eu postei como tarefa de casa é para a semana que vem. Então, é a questão 3. Vocês vão pesquisar sobre a cidade de Vinhares e falar se é espontânea ou planejada. Nós já até conversamos sobre isso, né? E por quê? Então, coloca aí para casa. Essa página aqui também. Tem uma questãozinha aqui. Falando sobre a construção de Brasília. Então, vocês vão ler a letra da canção que vão responder. E aqui são os trabalhadores chegando para Brasília para construir o prédio do Congresso Nacional. Então, por que esses trabalhadores são importantes para a história de Brasília? E aqui na questão 6, vocês vão marcar uma opção depois de ler isso daqui. Só voltar aqui no texto sobre Brasília. ó, essa página aqui que vocês vão achar, tá? Não é difícil. Vocês vão ler e voltar. Oi? Então, para casa é a questão 3. 57, questão 3. Uma questão da 58. Duas questões da 59. Tá bom? Uhum. Tá bom. Muito bem. Já Maísa vai tentar mostrar para vocês aqui. E a 59 também? Sim, já postei. Só para você, é um lembrete. Já postei. Mas marquem aí. Teste 49. Deixa eu tentar colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha só. Quem aqui conhece Brasília? Eu e o Filipe. Já vi. Eu e o Filipe. Brasília é uma cidade diferente das outras. Ó, tem coisas que a gente não sabe. Quem sabe quem já foi também não sabe de tudo. Nós já vimos no livro 1 que Brasília não tem nome de rua igual a nossa cidade. Outras cidades. Não tem nome. Como que são as ruas de Brasília? Aqui tem umas curiosidades sobre a cidade de Brasília. São 10 fatos incríveis. Então, aqui é uma das únicas cidades modernas do mundo. Ó, a arquitetura de Brasília é uma arquitetura moderna. Estão vendo? Ó, essa daqui é uma das construções. Depois, nessa cidade não tem eleição para vereadores nem prefeitos. Só para presidente, governador, senador e deputado. A maior bandeira do mundo está hasteada lá na Praça dos Três Poderes. É essa daqui. Depois, o parque urbano. O maior parque urbano da América Latina fica em Brasília. Estão vendo? É maior que Central Park. Outra curiosidade. Lá em Brasília tem a melhor qualidade de vida do mundo. Fica entre as 100 primeiras cidades. Outra. Brasília não tem esquina. Estão vendo? Ó. Sim. Não existe esquina. Tem as ruas e as avenidas em formato de tesourinho. E aqui tem esquina? Esquina é quando tem um quarteirão. Vou dobrar a esquina da minha casa. Lembra? Quando você vira, vai. Dobre a direita, a direita. Dobre a esquerda. Estou dobrar a esquina. Entendeu, Leandra? Lá não tem. Lá não tem quarteirão para você virar a esquina, não. Olha como que é aqui. Ó. Ela foi projetada dessa forma. Tem um retão aqui. E aqui tem tipo umas tesourinhas, ó. Não tem esquina. Um dia parece que essa cidade é de sorte porque... Não parece que é trevo de quatro folhas? Aham. Aqui tem outro projeto arquitetônico, ó. O que é esse estágio de futebol? Isso aí é um campo? Futebol? Não sei. Depois. Cidade de Brasília não tem nome de rua. São super quadras. Estão vendo aqui? São siglas e números. Não tem nome. E a Brasília fora é do Brasil? Não. É no Brasil, tá? E Brasília tem um dos pedaços mais caros do Brasil. Para você alugar ou para você comprar. Então, metro quadrado aqui é muito caro em Brasília. Certe? Brasília fica no Brasil. Brasília foi projetada para ser a capital do nosso país. Era Salvador, depois Rio de Janeiro, agora é Brasília. Se você perguntar qual é a capital do Brasil, Brasília. Ela foi construída para ser a capital do nosso país. Certo? E tem outras coisas sobre Brasília. Tem muitos projetos arquitetônicos modernos lá e bonitos. Prontinho. Agora, guardem o livro de história que a Tia Marisa vai passar a história do espaço interativo contada por Tia Gislaine. Depois nós vamos discutir. Eu vi, Tia. Tia, Brasília. Brasília. Não? Eu não vi. Eu queria. Essa é uma história nova. Tia Marisa não postou, não. Porque nós vamos discutir sobre ela depois. Tia, olha só. Brasília. Brasil. Se tirar o H e o A fica Brasil. É, Brasília com L e A, tá bom? Ouça a história com atenção, que depois nós vamos falar sobre ela. Deixa eu compartilhar o som aqui. Ela abre a porta, não? É de Lila. De Lila. É uma tartaruga. Ela tá lá na escola. Posso, pessoal? Quem lembra o seu olho? Eu posso colocar a história? Então, presta atenção. Por favor. Desliga o áudio. É uma tartaruga linda, cheia de amigas. Essa é Belila. Belila é uma tartaruga linda, cheia de amigas. Mas, ultimamente, Belila não estava se sentindo assim, tão feliz. É que Belila estava cansada de ter um casco assim, tão duro e escuro. Belila queria ter pelos, pelos macios, igual ao que alguns bichos têm. Até dia em um passeio aconteceu algo diferente com Belila. E foi mais ou menos assim. Ela estava caminhando pela floresta, como todas as outras tartarugas. Belila, como todas as tartarugas fazem, até que ela viu passar perto dela o pulador, o coelho. Belila, então, olhou para o pulador e disse, pulador, vem cá. Você não quer passear comigo? O coelho olhou para Belila e disse, tá, eu até posso. Mas, será que você consegue andar um pouquinho mais rápido? E Belila respondeu, é, mais rápido eu acho que eu não consigo não. É que eu sou muito vagarosa mesmo. E o coelho disse, tá bom, então vamos passear. E os dois começaram a passear juntos. Enquanto passearam, Belila observou que o pelo do coelho era tão branquinho e tão macio. O vento passava e os pelos do seu coelho balançavam. E Belila disse, ah, que ideia era ter pelos macios como o seu pulador. O casco é tão duro. E o pulador ficou observando Belila, falando que queria ter os pelos macios. E os dois continuaram caminhando. O coelho e Belila avançaram a cachorrinha Zelinda. Zelinda tem esse nome porque ela é pretinha e tem os pelos macios. Zelinda é linda. E Belila então perguntou a Zelinda, Zelinda, você gostaria de caminhar conosco? Zelinda olhou e disse, ah, até que eu posso. Mas, você consegue andar só um pouquinho mais rápido? E Belila disse, ah, mas rápido eu não consigo. É que eu sou assim, muito vagarosa. Mas Zelinda disse, ah, tudo bem, tudo bem. Eu posso passear com você. Eu não estou assim com tanta pressa. E Belila começou a observar Zelinda caminhando pela floresta. Aquele pelo pretinho, macio. O vento batia e Belila suspirava. Ah, como eu queria ter um pelo tão macio igual o seu, Zelinda. O seu casco é tão duro e tão escuro. Zelinda ouviu aquilo e disse a Belila. É, Belila, nem todos os animais têm pelos macios, não é mesmo? Então, eles continuaram a andar. E andaram, andaram, andaram vagarosamente junto com a tartaruga. E a tartaruga não parava de suspirar. Ah, eu queria ser como Zelinda e o pulador. De repente, o céu que estava azul e clarinho começou a escurecer. E ficou um céu cinzento e gotas bem grandes de chuva começou a cair. E o coelho pulador disse, vocês vão me desculpar, viu, Belila e Zelinda? Mas essa chuva vai molhar todo o meu pelo. E saiu correndo. Mas de nada adiantou. O coelho ficou todo molhado. E Belila observou que aquele pelo que era tão macio e tão lindo, não estava assim tão lindo mais. Belila observou que parecia barpantes, ensopados, embaraçados. O coelho estava agora parecendo espantalho. Foi quando Zelinda começou a correr também e disse, ah, Belila, me desculpe, mas nosso passeio vai ter que ficar para outro dia. Eu não posso me molhar, senão vou ficar toda despenteada e toda suja. E saiu correndo também, mas de nada adiantou. Zelinda já estava toda molhada. E Belila observou que o pelo de Zelinda molhado, mas parecia um monte de barpante, embaraçado e encharcado. Zelinda estava parecendo um espantalho. Belila, porém, permaneceu confortável e sinta. Seu casco duro não deixava a água passar. Ela não precisava sair correndo. Ela se sentia tão bem, como se o sol estivesse a brilhar. Então, ela disse para si mesma, eu posso até não ter pelos macios, mas quando chove, eu não fico toda molhada. Eu tenho uma sombrinha natural. E então, a tartaruga e a Belila prosseguiu. Vai, piarosamente, o seu caminho e continuou seu passeio. Não queira ser aquilo que o outro é Não queira ser aquilo que o outro é Nem que o outro seja Ora, veja Tudo aquilo que você quer Ninguém é igual a ninguém Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ninguém é igual a ninguém Ainda bem Ainda bem E essa foi a nossa história de hoje A tartaruga infeliz Da autora Teresinha Casa Santa E hoje nós aprendemos que ninguém é igual a ninguém Todo mundo é diferente e especial Com o seu jeitinho de ser Imagina que chato se todo mundo fosse igual, né? Então, ainda bem que ninguém é igual a ninguém Um grande beijo E até a próxima Legal Nossa, que uma história Que eu coloquei O que a história quis nos mostrar? Que ninguém é igual a ninguém Que ninguém é igual a ninguém A tartaruga era infeliz Por quê? Porque ela queria ter pelo macio E ia ter pelo A característica da tartaruga É ter o casco Por que ela queria ter pelo? Porque ela achava Que o coelhinho Como é que ela chamava o coelhinho? Pulador Era muito macio E do cachorrinho também O que aconteceu? Quando choveu Hoje eu fui Teve uma chuva A tartaruga ficou lá A tartaruga ficou lá Então, ó O que essa história quer nos mostrar? Que ninguém é igual a ninguém Nós precisamos respeitar o outro Aceitar o outro Como ele é E como a gente é Nem sempre as coisas São do jeito que a gente quer Verdade? Então, se eu tenho cabelo Que não é muito lisinho Posso passar um creminho Igual o meu aqui Não quero ter um cabelo liso Igual o outro Ou então Eu não quero ser igual ao outro Porque o outro é melhor que ninguém Ninguém é melhor que ninguém Ninguém é melhor que ninguém Tia, quem deram Nós precisamos estar na realidade Porque eu sempre quis ter uma calda Você quis ter o que? Uma calda 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 É por causa que Eu tô sentindo muita coisa de sereia Aí eu fico com vontade De ter um Quem tá lá? Muito bem, meus amores Essa foi a história Para apreciar Da tartaruga infeliz Espera um pouquinho Fala, Leandra O meu computador desligou Eu vim pro telefone Tá, jamais eu te admitiu Vamos continuar então O estudo do infográfico, pessoal Português Nesta página 88 e 89 88 e 89 88 e 89 Mas aí tem que esperar Abrir o livro, né? Onde tem que fazer Mais os livros de ontem E a gente tá quase indo pro livro 3 Eu vou ver se eu consigo Mais uma aula de matemática Porque em português A gente tem mais aulas Todo dia nós temos Aulas de português Eu só consigo colocar Mais uma aula de matemática Pra gente adiantar O livro de matemática Conteúdo de matemática Quem quer matar aqui? Por que tipo de português? Eu acho que só falta De 12 Sim, mas a gente tem O prático de produção E o atividade suplementar Você esqueceu? Né? Mesmo assim Nós estamos adiante Então vamos lá, pessoal Ó Nós vimos que O primeiro infográfico Foi da bicicleta Esse daqui Sobre o consumo de água Então nós realizamos Essa página E vamos para a seguinte agora Lá no cantinho Coloque a data de hoje Em cima 6 do 8 Página Só um pouquinho Voltei, tia 26 do 8 Ô tia, hoje é dia 26 É 26 É porque você tinha falado 6 Não Olha só O infográfico da página anterior Fala sobre o consumo de água por dia De quanto uma pessoa gasta por dia Isso daqui é uma média, tá pessoal? Não significa que todas as pessoas Gastam 24 litros Tomando banho Durante 8 minutos Gasta 3 litros Lavando as mãos 4 vezes ao dia E por aí vai Não significa isso não Isso é uma média Que foi feita Para colocar isso aqui E aqui aparece O total de 49 litros A pergunta é Qual é a unidade de medida indicada Que ela mede? A água que está medida em quê? É Medida em 2 litros Medida em 2 litros Em litros Qual é a unidade de medida indicada Que ela mede? Os litros medem o quê? Os litros medem líquidos O líquido E mede o líquido O líquido O que é que eu acabei de escrever? Pode fazer a B? Pode. A B é fácil. O computador da mamãe descarregou. E o celular está prestes a com 24%? Acho que dá. Vou ver quanto que dá. Para chegar ao resultado de 49 litros, é utilizado entre os itens de consumo de água o símbolo matemático. Menos de vez, multiplicação, da divisão ou da adição? Da soma. Adição. Adição. E esse símbolo representa uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma adição. Ou soma, né? Uma adição. Eu coloquei adição, mentira. Está estudando português e matemática em português. É, mas o infográfico, ele aparece em números, símbolos. É. Gráficos. Sim. Gosta, porque olha lá. É um símbolo demais. Aham. Isso aqui, ó. O banho, mais lavar as mãos, mais dar a descarga, mais escovar os dentes para beber água. 49 litros por dia. A letra C fala assim. A informação 49 litros indica a quantidade de água gasta por pessoa por dia para tomar banho? Por dia. Por dia. Vem a letra C e marquem. Vou esperar um pouquinho. Desliga o áudio aí. Tia, são três minutos para as dezesseis horas. Tia, tem só uma alternativa? Só uma. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Gente, te liga o áudio e conserta a notividade, por favor. Ô, tia, esse vaso está parecendo um pato. É, estranho mesmo. Conseguiram achar? Tia, passa no banheiro. Vai. Ó, por uma pessoa por dia para tomar banho? Não. Porque aqui tem banho, lavar a mão, dar a descarga. A última. Por uma pessoa ao longo da semana? Não. Não. Por uma família por dia para tomar banho? Não. Nem é para a família, é individual e não é só tomar banho. E sobrou qual? A última, que é por uma pessoa por dia. É, porque aí está várias atividades, não está só tomar banho. Tia? Oi, Tia. Meu negócio caiu, aí demorou um pouco para eu conseguir entrar, aí eu não consegui fazer. É 89, tá bom? Sim. Agora, em qual atividade o consumo de água é maior e em qual é menor, de acordo com o infográfico? Pode falar, Tia? Pode. O maior é tomar banho, que é 24 litros, e o menor é beber água, que é 2 litros. Não, mas também tem só os dentes, que também é 2 litros. Mas pode colocar só um, Tia? Menor, beber água. É, porque... Porque... Quando a gente vai tomar água, dá só bem poucos litros. Ainda mais com o copo pequeno. Bebê, eu posso botar, tomar água? Parece que tomar água, beber água, não é a mesma coisa? Tia, tem que botar água potável? Não, a gente bebe água potável, gente. A gente não vai botar água, não. Água potável é aquela própria para beber. A gente não bebe água de esgoto. Eu já bebi água da torneia. Gente, parem de falar um pouquinho. Ei, só um pouquinho. Pera um pouquinho. Parem de falar um pouquinho. Presta atenção na atividade. A gente não vai botar água, não é a mesma coisa. Céfne, você estava onde? Eu só tinha... O meu negócio caiu quando a gente foi para o de português. O tia, se escuta, aparecendo aqueles mini chuveirinhos. Você conseguiu fazer a A, Stephanie? Oi? A letra é... Todas as pessoas consomem exatamente a mesma quantidade de água por dia? Não. Não. O que eu falei? Que isso daqui é apenas uma média. Umas consomem mais, outras consomem menos. Porque tem umas que consomem mais e outras que consomem menos. Isso. Isso. Tia, como é que eu consomem da água? Tia. Número 4, depois a gente vai conversar, tá? Não faz ainda não, pede para conversar. Ô tia, mas a gente fez o número... a 4. Não, não, não fizemos ainda não. Ô tia, posso beber água? Posso. Eu tinha que confundir com a letra 4, a letra não, o número 4. Eu tinha que confundir com a letra 4, a letra 5, 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 a letra 5. Eu tinha que confundir com a letra 5, a letra 5, a letra 5, a letra 5, a letra 5. Ô tia, eu não tenho rapaz no ano 90? É, quando eu olho isso por isso aí, não é esse cara insercável, eu lembro. Ô tia, eu tenho uma apresentação do espaço criativo que a gente fez para os pais, que tinha bruxa, tinha uns... É ali cheiros resicláveis, tem papel. Ô tia, eu tenho uma dúvida. O que que é Chrome? O que que é Chrome? Chrome? Chrome. Chrome? Chrome, é. Google Chrome. É o Google. É um tipo de Google, de aplicativo. Ah, é porque aparece que não foi a gente da lá. Ah, tem Google Drive, Google Chrome, Google Chrome. É um tipo de Google. É um tipo de Google. É, pronto. Tio, entendi Chrome. Chrome. Google Chrome. Prontinho. Pronto. Não. Para de falar para o colega terminar, gente. Nós não sai daqui, não. Tiago, você vê a mensagem que eu te mandei, depois você vê, tá? Sim, eu já acabei. Sim, mas tem gente ainda fazendo. Sim. Sim, mas tem gente ainda fazendo. Sim, mas tem gente ainda fazendo. Acabaram? Sim, tia. Podemos ir para quatro? Podemos ir para quatro? Podemos? Podemos. Sim, tia. Podemos ir para quatro. Podemos ir para quatro. Peço um pouquinho. Lavínia. Cadê a Lavínia? Difícil assim. Peço atenção que a última questão a gente precisa conversar. Quando a gente fala assim, ó. Quais atitudes você poderia tomar para diminuir o seu consumo de água? Converse com seus colegas de São Professor e escreva três dessas ações. Então, quando eu falo assim, diminuir o consumo de água, o que a gente usa para gastar água? A gente usa o banho, a torneira, quando a gente vai lavar as mãos, quando a gente vai lavar o carro com a mangueira. Vocês, vocês. Vocês não lavam o carro. Quem lava são os pais. Vocês tomam o banho? Também. Beber água. Tomam o banho. Não. Quando vai beber água, só um pouquinho. Beber água precisa economizar? Não. Não, porque, ó. Eu peguei a água. Coloquei na garrafinha. É bom escovar dentro. O que mais? O que vocês fazem lá? Coloca o dedinho que vai, quando faz xixi e cocô. Descarga. Descarga, né? Tem aquelas descargas que são diretas. Aí, põe o dedinho lá, esquece da vida. A água vai descendo, 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 descendo. E quando a gente... Esquece de dar. Quando a gente... A gente ajuda aí em casa a lavar a louça. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu venho raramente. Quando vai lavar a louça, que você vai ensaboar a louça, você pode deixar a torneira ligada? Claro que não. Porque se não é... Não. Não pode acabar. Descarga a torneira. Agora a gente pode desligar... Pode escovar os dentes sem ligar a torneira? Não. Não. A gente pode usar pelo água quando for escovar os dentes. Por quê? Eu não... Eu não escovo de dente e molho. Liguei a torneira. Fechei a torneira. Enquanto eu estou escovando, porque não é rapidinho, a torneira está desligada. Ligo para enxaguar. Aí eu estou economizando ar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no banho. Tomar o quê? Banho do quê? Tomar banho rápido. Rápido. O que mais? Podia, mas também não pode ser a torneira. Muito rápido. Fechar a torneira. Gastar menos água e escovar os dentes. A gente pode resumir. E a terceira ação? Atitude. O que a gente vai colocar na terceira? Na terceira a gente bota... Mas se você fechar a torneira quando for escovar os dentes, você não consegue escovar. Usar menos água quando for escovar os dentes, pessoal. Desliga os áudios aí. Desliga o áudio, pessoal. Desliga todo mundo. A Maísa vai resumir aqui. Banhos curtos, banhos rápidos. Colocar rápidos. Mas também não pode tomar banho muito rápido. Quanto rápido que a gente fala aqui? Não ficar duas horas no chuveiro, né? Pode tomar um banho de dois minutos. Já é um bom. Três minutos está bom. Ou dois. Meu irmão fica lá duas horas no banho. Mas aqui não continua ligado. Ele espera a bacia encher e fica lá brincando. Pronto, Melissa. Sim. Toma. Desliga aí. Desliga aí, Luiz Felipe. Eu não percebo que o áudio está ligado. Desliga um pouquinho. Desliga aí. O áudio está ligado. Desliga aí. Eu acho que é o áudio de Lavinha, tá ligado. Davi, desliga aí. É Davi? Lavinha. Lavinha. Tia, tem muita gente que fala, mas não faz. Verdade, Sofia. Tipo, meu irmão, ele vai lá e fala pra eu dividir o meu patinete com o Lucas, que também tem o patinete. Ele fala pra eu dividir, ele vai lá e me dividiu bem comigo. Vamos, galerinha. Só não dá tempo de a gente fazer outra página, não. Eu já terminei. Quem terminou, leu o infográfico da página seguinte. Tem um outro infográfico agora. Falma, Lidinha. Tá bom. Ô, tia. Oi. Ô, tia. Eu nunca soube que existia ensaboar. É ensaboar, ensaboar. Ô, tia. Ensaboar é passar sabão. Saboar. Tiago, fala. Como assim ensaboar, Lidinha? Ah, tá. Quanto é ensaboar? De manhã, tia. Eu também, um sorvete, eu fui comprar chocolate. Platão, né? Aí o chocolate tava seis pitiquete e dez reais. Aham. Bom, tia. Eu já li a página noventa inteira. Bom, tia. No final da aula eu posso mostrar uma coisa. Entendi. Só um minutinho. Quem já leu o infográfico, tenta fazer a tarefinha da página seguinte. Tá bom? Enquanto o colega acaba aqui. A gente adiantar. Tá bom? Você mostra, Luiz Felipe? É... Tá bom. O que vai jogar um cristal no lixo? Vale muito dinheiro! Tem cristal que não vale, o Lara. É, mas pelo menos teria um cristal, né? Para quem joga um cristal? Cristal é bonito! Terminaram aqui a número 4 todos? Não tem jeito, mas... Só um pouquinho. Quem não terminou aqui a 4? Eu, sim. Eu não terminei. Tá. Enquanto isso, os demais vão fazendo a outra fase. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Te Studi, quando faço o E maiúsculo, eu sempre coloco o mesmo O Pensando Que o editor de E maiúsculo é outra letra. Mas tem tarefa de casa de ciências, tá, pessoal? E vai, eu amo ciências. Eu amo ciências. A tia, é aquele do esqueleto? Isso. Ah, eu fiz no primeiro dia que você mandou. Ai, gente, não vou ficar falando da página, não. Olha aí o esqueleto. Eu já fiz. É o lembrete. É do crânio lá e do pescoço pra um segurar no outro. Isso. Só um pouquinho, só um minutinho. Pronto, Pietra? Sim. Tá, a tia Maísa vai voltar. Não, não vai dar tempo de fazer outra página, não. Presta atenção, ó. A tarefa de casa que vocês vão realizar, não tem como nem eu fazer a sala simultânea pra vocês realizarem aquela atividade. Deixa a Maísa passar pra casa. Pra vocês realizarem como adultos. Lembra? Sim. Do crânio, da coluna, pra vocês tocarem. Amanhã vocês vão apresentar a conclusão. Pra gente dar início ao grupo de animais. Aos grupos de animais. Oi, tia. Essa aí eu voltei, mas eu já botei em dia. Em dia. Mas não faltou não, Melissa. A Maísa passou para casa. Foi tarefa de casa de ciências. Então, quem não fez aí, dá uma olhada no livro. Oi, tia. Eu falei que eu voltei no dia que você explicou. Expliquei. O que que era pra fazer? Então tá, ó. Amanhã nós temos ciências e português de novo. E aí a gente continua com esse infográfico aí da separação do lixo. Reciclável e não reciclável. Tia Maísa só quer falar pra vocês qual é a diferença entre reciclagem e reutilizar. Reciclar e reutilizar. Vocês sabem? Não. Não. Eu sei. Fala, fala, Davi. Reutilizar é quando você pega um objeto velho que, por exemplo, um copo velho, assim tipo de plástico, você pode usar ele pra alguma outra coisa. Que nem a gente fez com grilo. Reciclar é quando você joga na lixeira, é levado pelo caminhão de lixo pra ser reciclado e transformado em uma coisa nova. Isso aí. Muito bem. Parabéns. Essa caixinha, por exemplo, é de papel. Eu posso usá-la pra fazer um brinquedo. Estou reutilizando. Igual ele falou. Reutilizei, vou pintar, vou encapar, vou fazer um brinquedinho. Mas eu não quero reutilizar. Eu quero mandar pra reciclagem. Então vai juntar esse papel, mais outros papéis e vai pra indústria. Ou a fábrica. Lá transforma em outras caixinhas ou outros objetos. Tem que ir pra indústria pra reciclar. Então quando a gente fala assim, reutilizar é pegar algo, um objeto e contratar pra fazer outra coisa. Reciclar pode juntar várias garrafas e fazer outras garrafas ou outros objetos de plástico. Tá bom? Muito bem? Oi. Tchau. Tá, Davi. A gente já vai encerrar. Tá bom? Tchau. Tchau. Beijos, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus. Ah, tô vendo o Luiz Felipe. Mostra. Luiz Felipe. Ah, que desenho grande. Que legal. Muito bem. Parabéns. Beijos. Tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.